E aí galera, eu sou o Marinal, sempre evidenciando mais um vídeo pra vocês, trazer hoje um vídeozinho de CV10, tá? Selecionei alguns ataques aí pra compartilhar com vocês, alguns ataques, particularmente nesse vídeo eu pretendo abordar ataques com o Queen Walk, tá? Porque a gente participou de uma guerra aqui no Darkness e a grande maioria dos PTs foram com variação de Walk, até porque a guerra que a gente participou é uma guerra que não pode usar máquina, tá? Só guerra, só 10v10 e nessa aqui também não poderia utilizar o Raio, tá? Foi contra esse clã aqui no Gidense, né? Então é quando pode utilizar o Raio, na grande maioria das vezes as variações mais fortes vão ser variações de Zap-Lalum, talvez até Zap-Drag ou variações com Bruxas também, né? Porém sem Raio, o Walk se torna a estratégia mais forte, tá? Dá pra fazer Lalum, porém sem o direcionamento que o Raio cria, acaba ficando um pouco enfraquecido. Então, selecionei alguns aqui pra mostrar pra vocês. Vou iniciar com o meu, tá? O ADPT aqui na base número 4, acabou que, né? Deu uma certa doença aí, mas eu consegui improvisar, tá? Deixa eu arrumar a câmera aqui que ela tá meio sem as fortes aqui, não sei. Tá uma certa loucura, tá? Então percebam, geralmente numa variação de Walk que você quer fazer, tá? Principalmente se você quer fechar com balão, né? Você sempre tem que dar um jeito de neutralizar pelo menos o inferno, né? Existem algumas maneiras de você neutralizar o inferno. Uma das maneiras é você entrar direto de Walk na inferno. Por exemplo, entrar aqui, né? Pegar esse inferno e depois girar. Ou basicamente entrar talvez até aqui por baixo. Então essa é a primeira opção. Entrou de Walk direto na inferno. A segunda opção é entrar num posicionamento que é longe da inferno, porém a Rainha vai pra inferno depois. Entendeu? Talvez entrar nessa lateral, girar aqui, ó. Iniciar as três e girar pra inferno. Pra tentar pegar inferno também. Entendeu? Essa é uma das outras opções, tá? E a terceira opção talvez é até limpar a frente da inferno pra você dropar o balão direto de cima. Também pode ser que funcione, tá? Então, é extremamente importante você tentar, pelo menos, neutralizar uma inferno Walk. Porque senão se você tiver que pegar as duas, é no drop, principalmente se você não tiver o balãozão, né? Se for uma configuração 10v10 sem máquina, você não tem muita condição de finalizar. Entenderam? Então, aqui, entrar por uma das infernas tá meio complicado, tá? Porque aqui, essa aqui tem o rei protegendo. Eu não gosto muito de lidar com o rei em variação de Walk, né? Se eu entrasse por aqui, iria chatear um pouco, né? Basicamente. Eu tenho que já iniciar a desperdição de uma fúria e entrando por aqui, eu também entro de frente pro dispersor. Coisa que eu não gosto muito. Eu não gosto de entrar de Walk de frente pro dispersor. Somente quando eu tenho várias bestas irritando e o castelo saindo. Então, eu optei por entrar aqui às 9 horas, porque essa aqui também tá meio complicada de fazer a rainha ir pra aquela posição. Minha ideia era entrar às 9 horas e girar pro inferno. Então, eu quebro primeiro, porque percebeu que não tem dano lateral, ó. Aqui tem uma torre de bomba junto com dois armazéis de elixir. Então, se eu iniciar um Walk às 9, como a rainha agora entra nesse tipo de muro aberto, né? Ela vem aqui pra defesere. Vindo pra aéreo, eu queria que ela descesse pro canhão, então, eu ia quebrar no canhão e quebrar na cabana. Basicamente, essa é a minha ideia. Porque daí, se eu botar a rainha no compartimento da inferno, não tem dano lateral daqui de cima, o dispersor não empurra as curadoras. E depois, eu consigo fazer um Drop. Muitamente, aqui pelas 3, o Drop vem reto pra TI. Aí, eu consigo finalizar com uma Cura. Então, 3 Fúrias. Basicamente, essa é a configuração. Geralmente, eu gosto de levar de 10 a 15 Servos, dependendo. Tá? Acho que o número é 13, tá bom? 11, 12, 13. Geralmente, é a configuração que eu utilizo. Então, soltei a rainha aqui. Só vou quebrar o morteiro, tá? Pra ela não subir, soltei o rei aqui embaixo. Minha ideia do rei era limpar essa lateral. Aí, eu soltei as curadoras, ó. Tranquila. Agora, a rainha vai entrar nesse buraco do muro, tá? Aí, eu soltar o balão teste. Só que a rainha não desceu. Ela subiu. Ela veio pro armazém de ouro, tá? Ó, eu até cheguei a quebrar ali, ó. Só que ela não veio pro canhão. Ela subiu pro armazém e ela foi pra cima, tá? Só que pra cima, ela também pega uma inferna. Porém, pra cima não era o ideal, porque eu lido com o rei. Né? Mas, acabou que funcionou aqui, ó. Eu improvisei, eu quebrei rapidamente. Aí, aproveitar pra deixar a rainha entrar ali naquela posição. Eu joguei a fúria, eu lidei com o rei. E... Só que, claro, pra cima foi muito mais complicado, né? Consegui pegar a TI. Também não tinha dano daqui de baixo. Tá vendo? E aí, o que aconteceu? Eu dropei por baixo. Entenderam? Por que eu dropei por baixo? Porque... Essa TI ficou exposta pro drop. Eu consegui dropar balão do canhão direto em cima dela. Então, por cima, não tinha muita condição. De fazer o drop. Por baixo, era muito melhor que eu neutralizava rapidamente uma das TIs. Entenderam? Então, geralmente, o drop CV10, a sua preocupação sempre são as TIs. Eu só tenho um balãozinho pra tirar o castelo, tá? Consegui matar ali, ó. Aí, dropei aqui por baixo. Acelerei. Peguei a TI. E o balão acabou abrindo, tá? Nem todos os balões vieram pra besta. Ficou uma certa loucura. Fui dropando por aqui. Nessa posição. Ó. E curei. Só pra dar uma segurada. E congelei também a área. Pra segurar o lava. E a rainha tankou a besta lá de cima. Aqui, esse drop ficou completamente aleatório. Porém, como eu basicamente neutralizei as duas TIs. Porque uma eu peguei com a rainha. E a outra eu já dropei o balão muito rápido em cima dela. Eu consegui finalizar, tá? Então, assim foi o meu PT de walk. Aí, o próximo PT foi do Simon, tá? O Simon. Aqui o Simon também, né? Eu optou por fazer uma configuração parecida, ó. Geralmente, é isso daí que o pessoal leva uma cura, tá? Duas acelerações e três fúrias. Eu não vejo tanto variação de walk na longa com pulo, tá? Porque quando você usa o pulo, você depende de um valor monstro no walk. Porque você não tem a cura pra última T. Então, ele soltou a rainha aqui, eu percebo. Ele soltou a curadora mais pra direita. Não tem muito dano lateral daqui de cima. Tem a inferno, né? Pode ser que frente as curadoras. Porém, ele vai conseguir neutralizar bem. Então, aqui ele não vai pegar a inferno no walk. Só que ele abriu a frente da inferno. Tá vendo? O balão já vai direto em cima da inferno. É como se ele tivesse pego, tá? Quando você abre a inferno e consegue dropar o balão direto em cima, também é um valor muito bom. Entendeu? Ele quebrou aqui, ó. Não tinha dano lateral ali de cima. Ele vai conseguir quebrar na fúria, inclusive. Aqui, ó. Dropou a fúria. Pegou a rainha. Foi vindo também. Ele não tá entrando em frente com o dispersor. É extremamente importante aqui, ó. Ó. O dispersor empurra agora, mas acho que ele já vai parar de agir, ó. Testou muito bem esse balão. Foi vindo por aqui. Ó. Mais uma fúria. Vai lidar com o castelo, ó. Ó. Basicamente, embora tem três defesas. Tem duas bestas ritando e o canhão aqui meio de lado. Ainda tem o castelo. Tudo ao mesmo tempo. Porém, as defesas de CV10 não tem tanto dano. E como não tem o dispersor, ele consegue passar. Ó. Passou por aquela parte. Ele vai pegar os dois dispersores, né, na parte central. Com apenas uma quebra. Pegou. Agora ele vai dropar pela esquerda. A rainha tá lidando com o reino. Dropou o balão primeiro. Dropou o lava. Passando, ó. Esse lava é importante passar pela inferno. Porque ele pega as bombas, ó. Tá vendo? Ó. Pegou duas bombas vermelhas. E conseguiu proteger muito bem o balão, ó. Acelerou rápido e foi dropando lá por cima. A rainha até girou pro lado de fora. Acho que talvez ele queria que a rainha fosse pro meio. Mas agora o drop tá reto. Aí é só ele cadenciando. Tá vendo que ele tem... Ele segura seis balões. Percebam, ó. Seis balões pra ir cadenciando nas defesas da ponta. Essas defesas aqui, ó. Tá vendo? Ele vai cadenciando ali pro drop. Pra parte de balões que tá no meio não abrir pra fora. Então o balão chega aqui, ó. Nessa posição ele vem pro morteiro. Do morteiro ele já vem pra teia. Porque ele quebrou a ponta. Aí ele consegue fazer o... Porque geralmente os players colocam as defesas em volta da inferno. Pra fazer o drop rodar. Por isso você tem que cadenciar. Agora tem uma certa loucura aqui no final. Não, até sobrou bastante balão. Sobrou o poder da rainha. Então eu gostei desse PT do Simon, hein. Também foi mais um walk bem executado, né. Limpando toda a lateral. PT número seis também foi do walk Lallum, tá. Aqui, deixa eu ver o que foi que o player fez. Aqui novamente ele entrou pro inferno também. Ele usou um bowler aqui embaixo. Ó. Ó. Ele soltou uma... Um balão. Vai quebrar a terra. Soltou a rainha, tá. Soltou o rei já. A ideia do rei é limpar aquela lateral esquerda pra direcionar a rainha, tá. Até porque o rei tem bastante valor, que ele pega a torre arqueira, pega a torre do mago. Isso ajuda bastante. Aqui ele vai fazer uma quebra na quina da L pra abrir a inferno aqui, ó. Entendeu? Ó, ele vai esperar, ó. Quando a rainha chegar aqui ele vai quebrar na quina. Aí ele abre a inferno também, ó. Será que ele dropou uma fúria aqui? É... Essa é uma das vantagens do walk a nível de CV10 agora, porque você não precisa mais congelar. Das antigas o QM não fazia esse tipo de quebra aí. Aqui ficou meio estranho porque a inferna ficou, né, irritando meio que de lado. Ela começou a fritar as curadoras, mas o dispersor tava ajudando. Aqui, ó, tem o dispersor de frente. Isso aqui atrapalha um pouco, mas não tem tanta defesa. Né, ele basicamente não lidou com a rainha nem nada. Se... E, ó, aqui ele improvisou, congelou, tá. Dropou um balãozinho teste. E a rainha vai girar aqui, ó. Pra esquerda e vai pegar a TI. Então, novamente, ó. Entendeu? Todos os três walks, né. De alguma forma, a TI ou foi neutralizada ou o player pegou a TI com relativa rapidez, ó. Ele pegou aqui também o dispersor, ó. Tá vendo? Pegou o dispersor e vai dropar lá por cima. Ó. Ele até... Ele iniciou o drop lá por cima porque ele viu que a rainha ia pegar essa defesa aqui de baixo. Dropou lá. Até ele dropou muitos balões aqui, ó. Acelerou. Aqui, aqui nesse posicionamento. Porque ele tinha o mago ali só pra agilizar e foi dropando por aqui, tá. Percebe que ele soltou um lava passando aqui, ó. Bem parecido com o que o outro player fez. Tá vendo que em volta dessas TIs sempre tem as Tesla, tá. Pra fazer o drop abrir, ó. Acelerou. Ó. Inclusive, mitou nesse gelo aí, ó. É. Esse drop ficou meio estranho, tá. Não ficou aquele... Aquele drop monstro. Porém, como ele tem a cura em cima da inferna, ele neutraliza muito bem, ó. Ó. E finalizou, tá. Então, variação de walk dele, né. Foi bem executada aí. Pelo... É... 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 Tombino, tá. Deixa eu ver. Teve mais um outro PT de walk l'alum. Foi na base do 12. Acho que foi do Fire. Deixa eu ver. Esse aqui foi walk l'alum. Foi também, ó. Uma configuração muito parecida. Geralmente, é isso que o pessoal utiliza, tá. Aqui, particularmente, ele foi com 3 gelos, né. Até achei um pouco interessante. Por que ele optou por ir com 3 gelos. Né. Vamos ver. Ele não 15 com 3 fures por walk. Soltou ali. Ele vai entrar lá por cima, pelas 12. Novamente. Ele vai entrar pela TI. Vai fazer uma quebra dupla. Vai pegar a TI. Vai botar aí no compartimento de Tabesto. Testou. Ele vai quebrar agora. É. Ó. Ah, ele optou por congelar aqui. Só pra dar uma segurada. Né. Ó. Desarmou a caveira. Que geralmente tem esse tipo de configuração de inferno. E vai fazer a quebra na TI também. Aqui ele deve quebrar na fúria. Pelo visto. Balãozinho teste. Vamos ver. Ele quebrou aqui na quina da inferno. Ó. Quebrou agora. Ó. Soltou. Tranquilo. Quebrou ali. Botou a Rainha aqui dentro. Tá. Novamente, não tem o dispersor empurrando. É extremamente importante. A Rainha pega todo esse posto no momento. A Rainha tá pegando a besta aqui. O rei que também é que tem que... Que tá meio sendo as fortes, tá? Porque ele poderia tá tankando a arqueira. Ó. Congelou. Passou pela Rainha aqui, ó. E agora vai lidar com o castelo. Inclusive, ele fez mais uma quebra. Tentou quebrar aqui no canhão. Por onde que ele dropou? Ó. Ele dropou pela direita, tá? De frente pro dispersor. O que não é o ideal, né? Não é muito ideal dropar assim de frente pro dispersor. Que ele já tem que jogar uma aceleração rápida, tá? Porém, o walk dele limpou bastante coisa. Pegou duas bestas ali. Ó. Ele já não tem mais besta na vila, né? Tem uma quantidade extrema de lava. Tem dois balões. Eu acho que ele dropou muito no começo, talvez. Faltou um pouquinho pra cadenciar aqui embaixo, porque aqui o drop pode ser que abra da inferno. Eu soltou no morteiro. Aqui foi uma certa... É... 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 Cenas fortes aqui, tá? O problema é que... Ah, se bem que as teslas não estavam aqui, ó. O drop já veio rápido pra... Pra inferno. A tesla não tava aqui fora. E curou. Conseguiu passar, ó. Aqui o balão já veio direto pra inferno, que a tesla tava do outro lado. Se tá aqui, ó. Nessa posição aqui na frente. Talvez esse play até trocou as teslas. Por quê tem uma tesla meio... É... 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 Meio doença aqui. Sim, eu teria colocado os 4 Tesla aqui em volta desse inferno Mais duas aqui, porque daí o drop, o balão que tivesse aqui ia abrir pra Tesla E ficar rodando pelas outras Tesla, não vinha pra inferno E ficou até uma certa loucura aqui o final, né? Mas o Fire PTzô, tá? Fire PTzô Então foi tudo muito parecido, tá? E teve o PT deles também, tá? Teve o PT deles, mostrar aqui O do King, aqui ele fez uma loucura completa, tá? Aqui ele foi com 3 fúrias, 1 pulo, 1 acúria, 1 gelo, 1 veneno Sem aceleração, ele não precisa, né? Aceleração é psicológico, tu não precisa acelerar o balão Então, ele levou pouco servo também Levou 8 servos, eu não gosto muito de levar tão pouco servo, tá? 12 QM, vamos ver Vamos ver o que o King fez aqui, tá? Porque sem aceleração, não curto tanto Soltou a Rainha, um balão teste, tranquilo, ele vai entrar nessa posição Perceba que a posição que ele vai entrar, não tem dano lateral daqui É uma Torre do Mago e uma Torre de Bomba Então eu vou quebrar aqui, botar a Rainha nesse compartimento Botar a Rainha no outro compartimento O que vai ter de dano lateral? Essa besta, um pouco mais pra frente Mas isso aqui é extremamente importante, que não é dano Vamos supor que tivesse trocado O Canhão com a Torre do Mago e a Torre Arqueira com a Torre de Bomba Já não dá muito pra fazer esse walk Porque quando a Rainha chegasse no meio, ia ficar uma Torre Arqueira irritando de lado, né? Talvez até tivesse um acúmulo muito monstro de dano Mas novamente, ele tá entrando de costa pro Dispersor Vai entrar ali naquela posição, ó Vai quebrar aqui Ó, quebrou Ó, soltou bem pra funilar Essa outra lateral, esperou a Rainha ir pra aérea Ó, aqui ficou meio estranho, hein? Quase, hein? Ó, perceba que nesse hit o hit tem uma função muito boa Que tancou ali, ó, a lateral Tancou a besta Tancou a Torre Arqueira, ó, perfeitamente Deu tempo dele segurar muito mais tempo a fúria Ó, ele vai jogar a fúria só Ó, só agora nessa posição Ah, essa quebra foi meio doença, hein? Ah, ó Pois, ele levou 12 QM, por que tanto QM, mano? Não sei Acho que ele tava com medo de errar Porque não precisa tanto QM pra abrir isso aí que ele abriu Até sobrou mais 3 Botou a Rainha nessa posição, ó A Rainha vai girar pra esquerda aqui E ele vai jogar um pulo abrindo a última TI Entenderam? Então, essa foi basicamente a função do pulo, ó E agora ele conseguiu Ó, a Rainha, a Rainha, a Rainha de focar no canhão Primeiro Focou no, é no drag, ó Ele dropou o pulo só abrindo a esquerda Porque ele quer que a Rainha pegue a última inferna Então, novamente Mais um ataque em que Ele não entrou pela inferna Mas ele fez todo o direcionamento Pra Rainha finalizar a inferna no final do Alck E o direcionamento foi feito de forma que não tinha praticamente Não dando lateral do lado direito A única coisa que começou a irritar agora um pouco mais Foi a besta Aí ele vai É... Dropar aqui, ó Dropou o balão Foi até meio cenas fortes esse lá Porque poderia ter tancado o mago, né Foi dropando por aqui E aqui ele tava sem É... Sem aceleração Coisa que eu achei bem interessante Dropou mais um... Mais uma fúria Olha, congelou a TI Esse giro foi até meio cenas fortes Que poderia ter pego o mago também Dropou alguns balões aqui embaixo Ele vai curar, tá Aqui, ó Esse posto melhor Eu percebo como a cor é extremamente forte em CV10 Protege perfeitamente Ele conseguiu passar mesmo sem aceleração, tá Chegou ali, ó E finalizou Então, gostei desse PT do King A Rainha limpou, né Uma lateral inteira do layout Depois ele só deu aquela cadenciada Só achei que levou muito queima, tá Talvez você tava meio nervoso de... De errar, tá Eu não sei Não sei o que foi que aconteceu Mas eu sei que foi PT, tá Então é isso daí, tá Com relação a esse vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Desses ataques de variação de walk Pessoal, é Você me pede bastante CV10 E... É isso Pessoal, não esquece de deixar meu código, tá Meu código marinal Para dar aquela fortalecida à monstra Isso aí me ajuda bastante Também não esquece de se inscrever no canal Deixar o like aí nos vídeos E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E abraço aí, galera Tchau, tchau Tchau, tchau